Eu não, eu vou te levar para os estados do livro Mike, falou para a Mayara Você vai trabalhar no filme lá Olha, e você viu ele falando que ele já Já trabalhou muito com arma Sniper, atira bem Falou, falou Falou, hein Cheiro de macumba Oh, meu Deus do céu Falou essa daí, rapaz Na hora que ele dava o tiro assim Você viu na hora que o voo foi pegar a latinha Ele já, ó, calma aí, rapaz Eu não vou te levar Eu não vou te levar Eu não vou te levar Tchau.